Aí galera, mais uma vez passando aqui por Vacaria, Rio Grande do Sul, VL116, Rodovia Regis de Tegur Já vamos passar ali pela estátua do Cavaleiro Hoje gravando aqui em HD, tá um dia mais bonito Já fiz outros vídeos aí Trânsito urbano, devagarinho, tranquilo Velocidade 60 no máximo Muitas pessoas atravessando, carros entrando Rodovia que passa no meio da cidade tem que ter cuidado Passar devagarinho, tranquilo O comércio ao lado da rodovia se direciona bastante a caminhão, mecânica Autopeças e etc. Alguns restaurantes, lanchonete, posto Aqui pra direita, poderia ir pra Lagoa Vermelha, passa o fundo Logo no trem pra ir à frente Aqui é a concessionária Scania Trabalho meu amigo Rosneio Oliveira aí Me deu um boné Já conheci ele também, amigo virtual Ó, ó, como que eu falo, ó, perigo de você andar de velocidade Trânsito urbano, gente, atenção redobrada E em todo momento pode acontecer alguma coisa São pessoas Sem noção, por isso tem bastante radar aí, ó Tem que andar devagarinho, bastante atento É ciclista, pode ver que o tempo todo aí a gente cruzando, entrando na rodovia, saindo da rodovia Então, muito cuidado E essa via aqui é toda monitorada Por câmera Então tem que estar ligado, ligado, ligado Senão você acaba fazendo Não ocorre isso Aqui nesse trevo aqui, ó O acesso principal, né Pra vacaria Vamos deixar registrado aí, ó Um abraço pra galera aí Da região de vacaria Regiões aos arredores aí Lagoa Vermelha, Passo Fundo Erechim Campos Novos, Curitibanos Caçador, Anta Morta Lages Timbó Grande É Deixa eu lembrar mais agora Ih, que tem muitos lugares aí Nossa Pinhalzinho, Santa Catarina Mirim Doce Rodeio Santa Catarina Um lugar que tem que buscar os gaúchos que gostam de enfeitar caminhão bonito Só que é qualificado Beleza, galera Ficou registro aí Passamos aí pela cidadezinha de Caxias Hoje eu filmei em HD Deixei a visão ampla aí pra vocês poderem curtir um Melhor a paisagem aí Tirei a segunda câmera E ficou registro aí Vamos fechar com aquele Mercedão ali que tá encostado debaixo da sombra ali, ó Dando uma descansadinha ali Mácteos importado, bonitão, no bitrem, 25 metros Show de bola Fechamos então, galera Um abraço de bola Daqui a pouquinho mais na frente eles vão pegar A RS-122 Sentido Antônio Prado E um abraço aí também ao pessoal de Flores da Unha São Marcos E já falei São Francisco de Paula Gramato, Canela Igrejim, Erejim Frederico Vespasme Toda essa região do Rio Grande do Sul Lagiado Encantado Venâncio Aires Deixa eu ver mais alguns lugares aí Barracão, Santa Catarina Passo Fundo Lagoa Vermelha Já falei Esses arredores aí Fica um salve aí Uma boa segunda pra vocês aí Tchau, tchau Tchau, tchau